Olá pessoal, mais uma vez aqui, como vocês pediram, a segunda parte do vídeo. Por que eu tô falando rápido? Porque eu sou baiano, eu sou brasileiro. Menino, que velocidade é essa? Vocês estão aqui no canal dela, estão invadindo o espaço dela. Ô, você tá aí? Não. Eu estou aqui. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rosinha, que eu estudo português. E convidou hoje quem? O cacau, o cacau na Rússia. Vocês queriam a segunda parte do vídeo? E estamos aqui. E estamos aqui. Hoje eu queria pegar a entrevista de você sobre as histórias mais doidas, loucas e engraçadas que aconteceram com um brasileiro lindo e charmoso aqui na Rússia. Porque você já mora aqui quantos anos? Quinze, treze anos, alguma coisa assim. Por aí, por aí. Quando você pagou o mico? Você pagou mico na Rússia? Será? Vamos saber agora. Claro. Gente, preciso lembrar. Siga o canal da Olga no Brasil. Ela já bateu 400 mil inscritos. Parabéns. Muito chocada. Oi, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Deixe o likezinho. Posso agradecer também? Claro. Gente, muito obrigado. Vocês se inscreveram no meu canal também, através da Olga. Ela é o amor. Ela é isso. Ela é isso. Ela é carinhosa. Ela é a prestativa. Ela é a mãe. Dos 400 mil inscritos. 400 mil inscritos. Você tem que ser um show. Você é professor. Você é, como falar? Dançarino. Dançarino. Bailarino. Capoeirista. Capoeirista. Você faz tudo aqui. Tudo isso? O brasileiro faz sucesso. Sucesso na Rússia, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, atrás de todas essas histórias de sucesso, ninguém é perfeito. E nunca tudo tal, tipo, certinho como no plano, nos nossos planos. Nas regras certinhas. Então, às vezes acontecia algo. Todo mundo vai ter um mico, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cara, micos e... Ó, tem um caso da balada. Eu fui na balada. Sempre em balada também, né? Porque você bebe, você se solta, você fica livre. Aqui na Rússia? Aqui na Rússia. Enfim. Fomos todos arrumados. Como eu falei, era todo mundo. Ia naquele estilo, né? Coisa do chupéque, uma luvinha. Você tem que ter uns detalhes, né? Tipo, a combinar com os caras americanos lá, né? Chegamos na balada. Eu, Léo e Ricardo. Balada top, muita mulher. Vocês vão passar mal. Vocês tem que vir pra conhecer, tá? Vocês vão passar mal. É verdade, é verdade. Chegamos tudo na balada, já entramos. A gente entrou hoje assim, cara, balada vai ser massa hoje. Gente bonita, tal, rap e hop tocando. E aí chegamos, já entramos na parte do corredor, assim, que tem os camarotes. A gente passou, um cara burro do careca, botou a mão assim. Acusa aqui, Fli. Miss Brasília. Ah, Brasília. Brasília, Arachô. Brasília, Dona Zinha. Brasília, Brasília, Campeão. No camarim, só tava ele e quatro mulheres gatas. Sentou na mesa e só tinha tequila. E aí o cara olhando pra mim, vamos lá, vamos beber. Empolgado com a gente, né? E as minhas dançando, a gente era toda sensuosa, olhando pra gente. E de novo bebendo, e bebendo. Aí tentava sair e não deixava sair. Uma hora eu ia sair. Mas eu sou um amigo nessa história. Calma. Aí, beleza, voltamos pro camarote. Camarote. Camarote, a gente tava lá. Ah, você estava. Ficamos lá um pouco mais e trouxe mais bebida, suco. Gostou da gente. Vou falar uma coisa assim, foi a última vez que eu bebi. Porque eu bebi tanto, começou a misturar. Trouxe vinho, trouxe vódica. Ó, muito cloro, vinho, vodka, tequila. É, começou a trazer muita coisa. Aí trouxe umas comidas lá e o pôr. E não queria deixar a gente sair. O que aconteceu? Fui no banheiro. Tá. Cambaleando. Bíbado. Muito doidão. O banheiro aqui é coletivo, né? É um corredor. Você entra no banheiro, é um corredor. São várias boxes. Você entra, você tranca a porta. Eu entrei. Sentei e... Dormi? Você caiu com o sol no banheiro. E todo mundo te procurou. Me procurando, todo mundo te procurado. Anunciaram no microfone, cadê eu? Ele tá assim com essa roupa acensada. Os meus amigos ficaram duas horas sem me achar. Eles já pensaram que alguma coisa aconteceu. Aconteceu. Olharam a bala inteira. O Ricardo falou, só pode estar no banheiro. Foi olhando porta por porta. O corredor era grande, de várias portas. Na última porta eu tava lá. Fechado. Olhou por debaixo da porta e viu o meu sapato. Tava chato. Mulher, gata. Isso é bom. Mas dormir até melhor. Isso é mico. Isso é mico. Isso é mico. Nosso show era de quarta a sábado. O ensaio era segunda. A balada era domingo. No dia seguinte, eu tava mal. Como é que ensaia? Falei, nunca mais eu vou viver. Nunca mais vou viver. Mas você não misturou o álcool antes na sua vida? Assim não. Não, não, não. Os russos, eles ficam muito amigos de você se você... Bebe com eles. Bebe com eles. Eu só bebo latinha. Falar nisso, mostra a sua caneca. Olha o presente que eu dei pra Olga. Oh, é verdade. Ele não chegou com os maus, mas se ele me trouxe... Agradecimento pelos inscritos dela que chegou no meu canal. E não só isso, ele também pra mim trouxe. Presente pra ela. Ela merece. Obrigado, querida. Obrigada você. Então foi isso, gente. Então foi um mico horrível. Eu não bebo. Então dá, vamos pra próxima. A gente sempre no inverno, tipo, dezembro. A gente tinha mania de fazer o quê? Escrever o nome das pessoas na... Na neve. Vai eu e Ricardo na beira do rio. Começando lá, eu já vou logo fazendo... Quebrando os galhos e árvores pra escrever. Eu fiquei na parte de cima. O Léo era sempre cameraman. O Ricardo, ah, cacau, capoeira. Eu até fiz um pouco de capoeira. O rio congelado. Aí eu ensinava capoeira pra eles, né? E eles queriam mostrar os movimentos que eu ensinei pra eles. Daqui um pouco, ele fazendo queixada, armada, meia lua, rasa. Daqui um pouco, ele... Ele caiu. Ele afundou e abriu os braços. O rio tem isso de estressura. Mas aqui embaixo o rio tá passando. Sim, isso eu preciso explicar. Explica pra ela. Porque Moscou não tão frio como cidades do norte. Sibéria, né? Sim, ou em algum Yakutia, não sei onde. Os rios aqui não ficam congelados completamente. Tem algum nível de gelo. Isso, lá em rio continuou. Não tem nada específico. E a gente nunca sabe quanto é o tamanho do gelo. Você pode ver que tudo bem, mas melhor não vai. Porque o gelo pode ser assim só, mas pode ser maior. Mas você não pode saber. Não tem como verificar. Ele verificou. Ele verificou. Ele foi no meio. Ele foi no meio. Agora, o que acontece também? Aqui na Rússia, os velhinhos, o que eles fazem? Eles vão no meio do rio. Ele pega uma máquina e faz um buraco. Isso é uma furadeira. Ele pega um anzol, uma linha e põe. Fica sentado lá. Sim, porque eles pescam. Ficam pescando. Eu acredito que o Ricardo caiu em um buraco desse. E porque esses buracos podem ficar no gelo, mas depois, pouco a pouco, eles fecham. É, mas é difícil. Precisa muito tempo para fechar completamente. Exatamente. E a espessura já é pequena. Isso acontece na Rússia, como as pessoas adolescentes são bêbados. Exatamente. Porque embaixo, o rio está rodando. O rio está passando. Mas o que? Ele pensou que a gelou até o final? Não sei. Não sei, olha, não sei. Ele ficou tão tal, ele ficou mal. E o sembrante dele foi para baixo. O Ricardo é todo vaidoso. Água fria. O casaco, ele tinha que comprar o telefone. E aí, vamos para casa agora. O restaurante estava do lado. Vamos para casa, realmente, alguém veja. Algum oficiante, alguma garçonete. Entramos no carro, o cara, o taxista não viu. Ele não deixou alguma marca de água. Eu acho que deixou. 5 litros de água. Isso é meio mico, meio perigo. É um mico também e um pouco perigoso. Vamos para a próxima. Show maravilhoso no restaurante Rio Rio. Fechou acho que uns 10 anos atrás. Tinha um restaurante com tudo sobre o Brasil. Tudo sobre o Brasil. Nossa querida Daisy. Um beijo de Daisy. Ela dança, ela é muito alegre. Ela dança muito alegre. Ela é carismática com o público. Ela tem uma coisa com o público. Um cara chato. Um senhor chato. Russo? Russo. Toda hora passava o amor na bunda dela. E ela não. Ela dança e ele... Ele ia lá no show e atrapalhava. Ela não tinha... Segurança? Segurança. Sim, o cara tirava o cara, mas o cara era muito chato. Estava com a família, e os amigos também. Ele estava com a família e tocou o corpo da mulher dançarina no mesmo tempo. Brasileira. Ficava assim, encostando. E chatão, chatão. E ele doidão... Bêbado, pode ser. Bêbado, bêbado. Ah, não é. É uma bêbada, certeza. Também, até piora. É. No final, terminou o show, vai todo mundo com um palcozinho pequeno na frente do DJ. E chama primeiro, por exemplo, na primeira, Olga. Olga vai lá, faz o solo dela. Ah, cada um, artista, faz... Eu fui lá, já vou dar um mortal, faço um capoeira, tal, tal. Quando chegou na Daisy, ela fez o solo dela curto, que se tem um tempo. Ela pegou o tamborim, põe na mesa do cara e fez assim, ó. Tá, 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 tá. Na cabeça do cara. E todo mundo olhando assim, ó. Todo mundo bateu palma. Porque todo mundo viu. Já vê que ele estava chato com ela. Ele grudou nela. Isso, isso, isso. Querida Daisy. Querida Daisy. O russo paga mica. É. Como os brasileiros. Nesse caso, sim. No final. Nossa, que história é essa? Mas acontece, eles ficam doidos, gente. Eu trouxe um presente pra ela. Ele falou que trouxe alguma coisa. Eu ainda não vi o que tem. Então vai ter... Pra você. Oh, aqui tudo organizado. Olha que... Da cor... Do Brasil, né? Cores. Os guardanapas da cor. Os guardanapas. Faz sentido. Espero que goste. Tem cheiro de comida. Se você quer melhorar o humor de uma mulher... A música é a minha. Ai, você não trouxe as caixinhas. Moça, moça, moça. Ele trouxe pra mim caixinhas. Nossa, pela palavra de Deus. Ai, isso. Balinhos de queijo. E caixinha. Eu vou comer agora mesmo. Agradece lá ao... O Léo e o Ricardo. O açaí, café e steakhouse. Esse aqui é do mesmo lugar que ela fez um vídeo. Lá no... No restaurante. Olha quanto... Carne. Sim. De frango. Com alquitite, olha. Muito obrigada, você. Nossa. Realmente, do coração. De balada ainda. Vamos botar pra balada. Bola do hora. Tem essa palavra em português? Você chega no país, você tá certinho, você tá legalizado. Bola do hora da hora. E as pessoas gostavam da gente na balada, entendeu? E as meninas eram baladeiras. Eu era. Eu fiz uma música. Deixa eu cortar um assunto. Corte rápido. Eu fiz uma música que tava no meu outro canal, no meu vídeo que eu fiz com a Olga. Eu queria fazer uma letra que eu não terminei. Então ficou mais ou menos assim. Vou contar uma história que vocês não ouviu de uma menina linda que veio para o Brasil. Ela veio muito longe da terra do frio. Aprendo pra vocês, Olga do Brasil. Olga do Brasil, Olga do Brasil. Ela veio de longe vez da terra do frio. Olga do Brasil, Olga do Brasil. Uma mocinha linda que cantou o Brasil. Essa é a parte de acabamento e depois eu termino. Poeta está na área. Voltando às histórias. Chegando na balada, chegou eu e o Tony. Um cara baixinho, muito forte. Ele e mais três caras. E os caras falaram a gente assim, você ganhou. Oh, dá vai, tia. Vai, dona Ulissa. Vamos pra rua, pra o quê? Brigar. Vocês aspiravam isso, né? Que se você fala sobre os micos na Rússia, precisa ter alguma história sobre... É, fight. Brigar. Com certeza. E aí ele falou, vamos briga com ele, porque ele vai competir agora, ele precisa testar. Aí o irmão mais velho, o grandão, falou assim, eu te dou 500 dólares. Opa, motivação. Motivação. O cara, o baixinho já tava meio que de, quero ficar amigo, mas a pressão dos caras maiores, que tava até ele, ele falou, 800 dólares. Vamos lá, agora pegar. Meu Deus. E aí, ele aceitou. Não, não. 800 dólares. Mas ele queria brigar comigo, eu falei, não, 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 não. Mas ele não aceitou porque... Porque era pressão. E depois o Tonho falou, não, 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 Cacau, os caras tão na maldade. Depois o cara ficou seguindo toda a balada da gente. Eu falei, doi. Procurando outros? Não, procurando a gente. Ah, seguindo vocês. Seguindo a gente. Não brigamos. O Tonho falou, melhor coisa que ele fez. Os caras tavam na maldade contigo. Passando uma semana nessa mesma história, não sei se é mico, mas graças a Deus, Deus sempre me dá o livramento. E o que aconteceu? Ele foi pra balada, sozinho. O Tonho não foi, eu não fui. Teve alguma confusão, que eu não sei até direito o que aconteceu. Que ele teve uma confusão com o cara, aí ele tirou o cara na balada, tiraram o cara e trouxeram ele pra um canto. Pô. Aí o cara falou assim, então vamos lá fora, você quer brigar, né? Você quer, quer brilhar com ele? Vamos lá fora que eu brigo com você. Ele falou, vamos. Aí ele foi. E lá fora começaram a trocar. E lá, pá, pá, pá. João botou o cara no chão. Quatro pessoas, cinco pessoas. Tinha dois caras, pelo menos que eu entendi. Nossa. Tinha um cara que brigou com o João, e acho que mais dois ou três. Só que o João... Os meus seguidores vão pensar que na Rússia as pessoas brigam. Mas aqui na Rússia, olha, tem gente que combina pra brigar. Isso é verdade. Tem um site... Coisas, estereótipos que são verdade sobre a Rússia, eu falo normalmente. Sim, aqui as pessoas têm energia muita e às vezes eles gostam... De sentir, de se testar. Sim, de se testar. Eu gosto com o Russo, assim, essa história, assim, tem... São alguns ringues que os caras combinam, são... Opa, eu sou do Brasil, você é da Rússia, vamos brigar? Vamos! E vamos, e vamos, e ficamos. Especialmente se você pode brigar graças. Exatamente. Não precisa pagar, nesse mês, uns 300 dólares. E tem alguns lugares na rua também, que é clandestino, que a polícia não gosta, que eles se combinam. Faz clama. É, faz clama. E aí o que aconteceu? Esse meu amigo foi pra roubar com o cara, começou a socar o segurança, os outros de segurança veio e socou meu amigo. Sim. Porque ele tava ganhando, e trocação ele era muito bom. Botou o cara, puxando e derrubou. Ai, não é justo! Os outros amigos do segurança, fui lá e bateu no meu amigo. Ele foi pro hospital, quebrou a mandíbula. Eu ajudei ele financeiramente, né, João? Agora todo mundo vai pensar sobre... Não, não. Vamos trocar o assunto. Aliás, se inscreva no canal da Olga, deixe o comentário e compartilhe. Voltando. A gente fez um show na televisão, eu fui com as minhas meninas. Eu também tava treinado. Só que tinha um cara, um apresentador, só me olhando. Mas olhando em qual jeito? Sim, olhando assim, ó. No final ele veio, oi, vocês são maravilhosas, a energia do Brasil aqui, essas minhas maravilhosas. Abraçou as minhas, me ameijou, me falou, nossa, isso é tudo durinho, não sei o quê. Me abraçou e ele... Lambeu minha orelha. Tipo lambida assim, disse uma voz. Eu... E já saiu, já vazou. Você apaixonou por você. Ele não olhou tanto nos mulheres como em você. Ah, então ele é mais... Ele já, ele já, ele não é novo não, ele já curou já. Você não tem aquela coisa, ah, radar. Não, claro que eu digo, esse cara é estranho. Ele queria tentar, um pouco, se você realmente toca. Tá repreendido, não, 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 não. Cuecão de couro, mano. Mais uma história. Mais uma história. Qualquer carro na rua é táxi. É? Sim, na Rússia é isso, normal. Você pode parar qualquer carro, você só levanta a mão. Qualquer carro pode parar, só se alguém quer ganhar dinheiro. Exatamente. Ele vai ter pra perguntar pra onde você quer, vocês vão combinar o preço e só. E na Rússia, isso é absolutamente normal, lá toda cidade. Sabia, não? Nesse caso, a gente pegou um taque de rua, né? Só que aí, de novo, na neve, sempre na neve, gente. E aí o taque, você só pegou uma parte que tava muito trança. Aí ele já falou, o preço vai ser outro, vai ser mais caro. Falei, não, como assim? Falei, não, vamos fazer o preço que combinamos. Vai ser o mesmo preço. Como assim? Uma trelazada. Aí começou a discutir com minha ex-mulher. E vocês começaram a brigar? Ok, ok. Parou o carro, pra fora. Sai de carro? Sai do carro. Não precisa, não quero mais levar vocês. Falei, como assim? Nesse lugar, longe, atrasado pro show. Abriu a mala, pegamos as malas, o instrumento, ficamos na rua. Deixou na rua porque ficou bravo que queria mais dinheiro. E chegamos atrasados no show. Ele deixou porque vocês não aceitaram pagar mais. Mais. Porque foi justo. Mas isso, eu acho que é pior nessa história, que ela me não surpreendia. Que isso é normal. Aqui na Rússia, se você combina com algum aleatório motorista na rua, você nunca sabe. Ele pode ser não adequado. Mas no Brasil não é normal. No Brasil, se você combinou, você vai... Vai levar direitinho. Tudo vai até o final. E você sabia que como todos os carros eram táxi? Você sabia que até ambulância já foi táxi? Nossa. Uns caras pegaram a gente outro dia. E não pagamos também, não. Sim? Eles não pediram? Não pediram, não. Eram dois caras. Em dezembro, em dezembro tem muito show. As ambulâncias sempre tão correndo. Não é por causa que tem muito acidente, não. Porque os artistas ricos faz show aqui no Belaruska, corre pra Praça Vermeira, corre lá na Praça... E precisa ter ambulância, é grávida. Eles alugam as ambulâncias, pra os artistas ricos fazerem vários shows ao mesmo tempo. Porque eles podem passar a trânsito. Pelo trânsito, pelo trânsito. Nossa, eu não sabia isso. É, verdade. Eu amo suas histórias. Obrigado. Nossa Senhora, sério, realmente. Porque essa experiência que você tem aqui, é possível fazer um filme contando histórias, né? Tipo, brasileiro faz sucesso e paga mil. E paga muito. Muito obrigada para todos vocês por assistirem esse vídeo e para o meu candidato especial. Obrigado. Legalzinho. Obrigado. Obrigado de você achar o tempinho. Imagina. Prazer é todo meu. Na sua lista, super ocupada, com todos os eventos e tudinho, né? Eu que agradeço, olha. Eu que agradeço. Muito honrado por vocês participarem desse momento, a gente compartilhando. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. E isso, se inscreva no nosso canal, deixe like, compartilhe. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.